Os senhores são atletas profissionais, lutem duro, lutem limpo, respeitem as regras e obedeçam os meus comandos o tempo todo. Toquem as luvas se quiserem, boa sorte senhoras, as suas corras. Vamos então acompanhar, aí em destaque para você as duas Jungle Girls. Aí em destaque as Ring Girls do Jungle Fight, a Jaqueline Marques e a Silvia Andrade. A Jaqueline Marques com o cinturão nas mãos, a Silvia Andrade anunciando o primeiro round. É desafio São Paulo e Distrito Federal, quem vai ficar com o cinturão da nova categoria do Jungle Fight? Você de todo o Brasil, ligado na Band, ligado no Band Esportes, acompanhando as três principais lutas no maior evento de MMA da América Latina, que celebra os seus 13 anos de vida. Aí trabalha com o chute baixo. E duelo também de grandes equipes, né? De um lado a Team Nogueira, liderada pelos irmãos Rodrigo e Rogério Milotor, e do outro lado a Constrictor Team de Brasília. Do Ataí de Júnior. Fábio Dourado todo de azul, detalhes das lumas e o calção também. O Fábio Gigante. E com detalhes das lumas na cor vermelha e o calção vermelho, o seu aniversário, o Gilberto Dias, o Gilberto Cancaceiro. Trabalha o chute baixo ali, o Fábio Gigante. É a categoria peso palha, vale cinturão. Aí o chute bate o forte. Os dois já partindo ali. Na trocação franca faz o giro. Pressiona na grade. Gira pra lá, gira pra cá. Os dois tentam trabalhar ajoelhadas. Lembrando que a previsão é de três rounds de cinco minutos. Aí tenta ali trabalhar com os golpes curtos. O Fábio Gigante. Olha como ele tenta trabalhar com os golpes curtos. Também tenta ali o Gilberto Cancaceiro. Os dois ainda. E já já o árbitro central, Flávio Almendra, certamente vai reposicionar os dois no centro da arena. Por falta de combatividade. Exatamente. Aliás, o Diego Fátio tem sempre essa regra. As lutas sendo muito mais intensas, muito mais rápidas, muito mais fortes. E a arbitragem já prontamente intervém quando vê que não há atividade na luta. Isso deixa pra você que gosta do MMA. Uma luta bem mais agradável. Pra você curtir conosco. Fica bem mais dinâmica. Bem mais rápida, bem mais astuta. E aquela história. Piscou, perdeu. Menos de três minutos para o final do primeiro round. Tenta cortar a distância, sai bem do raio de ação. Ali o Fábio Gigante. O Fábio gritou muita calma ao Fábio. Vai recuando, tenta avançar de perto. Tenta soltar o Superman Punch. Esse soco soltado de cima pra baixo. Mas não encontrou a distância. Partiu pra cima do Gilberto Cangaceiro. Aí mais uma vez o chute baixo. Tentou trabalhar a mão esquerda. Completamente no vazio. Chute na linha de cintura. O Gilberto Cangaceiro. A mão direita, depois o chute com a perna esquerda. Fábio Gigante tenta um soco rodado. Já é a terceira vez que ele tenta esse soco rodado, sem sucesso. E o Gilberto Dias tem que variar um pouco mais. Tá ficando previsível. E esse aqui é o problema. Se ficar previsível, não só o lutador já sabe se defender, como ele sabe contra-atacar. É, o Fábio Gigante aproveita justamente... Nesse momento o Fábio Gigante agora reclama de um golpe baixo. Flávio Almendra ali dá uma advertência verbal. E já, obviamente, pede pro Fábio Gigante ficar no córner neutro. Ele não pode ficar ali próximo ao seu córner pra se recuperar. Ele tem, pela regra, até cinco minutos. Meu Deus, cheio. É, ali na recuperação de margens, você vê mais uma vez ali ajoelhada. Mas a gente sempre explica, né? Você destaca, pega na coquilha. Exatamente, existe um protetor genital ali. Acaba dando aquela pressionada na virilha. Tudo bem com ele, segue o combate normalmente. Vamos ao reinício. Crescendo um minuto e quarenta para o final do primeiro round. Vai tentar trabalhar, varia, chute alto e chute baixo. A gente ali também tenta soltar a mão de esquerda. O Fábio Gigante. É a Band, o Band Esparts, levando pra você o Bebofate. Outra vez o soco rodado, outra vez saindo do raio de ação. Agora sim. Tomei que tomei a mão direita. Ali o Fábio Gigante. Aí o Gilberto Cangaceiro, tentou de cortar a distância. Aí estão praticamente colados. Trabalhando uma operação franca luta, muito rápida. Toda categoria. Aí o principal de dentro é colocado. Agora sim consegue colocar o Cabralescho. Aí o Gilberto Cangaceiro. E o Gilberto Cangaceiro por cima montado já, hein? Caiu na montada, posição de extrema superioridade. Vamos ver se ele vai aproveitar. Vai tentar trabalhar seu Gordon Pound. Olha aí, como ele vai tentar montar os equipes. Ali o Gilberto. O Gilberto Cangaceiro vai na forma do Gilberto. O Gordon Pound, a maioria dos golpes bloqueados. Mas ele vai golpeando, ele vai tentando golpear. Isso agrada demais aos Luízes. Olha aí, ó. Buscou as costas. Se conseguiu, girou bem. Girou bem ali. O Fábio Gigante. Vamos aos segundos sinais. 25. Menos agora. Patinho, 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 no final do primeiro round. Trabalha no grande empate. Sempre trabalhando, sempre trabalhando ali o Gilberto. Vai bater, bate, bate, bate. E o Flávio Almendro observa bem de perto. Fim de round. Fim do primeiro round. Fábio Gigante. Gilberto Dias Cangaceiro. Vale o cinturão. Novo cinturão do Diego Fati. Cinturão peso falha, Romão. É, tivemos um primeiro round que começou de forma bem equilibrada com os dois atletas procurando o combate, mas sem muita contundência. E aí sim, finalmente, da metade do round pra frente, o Gilberto Dias Cangaceiro conseguiu uma bela posição depois de uma queda que é montada, como você bem frisou durante a transmissão. É uma posição de muita superioridade. E aí, até o final do round, ele ficou golpeando de cima pra baixo. Por mais que muitos golpes ficassem na guarda, esses golpes pontuam, significam pontos valiosos pros juízes laterais. Então, por conta desse final, que ficou bem nítida a vantagem do Gilberto Dias Cangaceiro, 10 a 9 pra ele. Hashtag JungleFight90 pra você participar, interagir. Você é de todo o Brasil, ligado na Band, ligado no Band Esportes. Chame a galera, chame os amigos. É a nossa família do MMA que não para de crescer e vai recebendo cada vez mais amigos e amigos das lutas. Amantes do esporte que estão nos acompanhando. Cada vez mais gente chegando e se ligando junto com a gente na tela da Band. Início no segundo round, os dois tentam trabalhar, chute na linha de cintura, solta a mão direita. Ali o Fábio, na sequência, tentou trabalhar. Aí você vê como vai trabalhando. Aí você vê como trabalha bem a movimentação, os dois lutadores. Muito estudo nesse momento, os dois ali no centro da Arena Jungle. Afinal de contas, vale cinturão. Tenta o chute baixo, na sequência, o chute alto, outra vez o soco rodado, outra vez facilmente telegrafado, bom umper de direita, boa combinação do Gilberto Cangaceiro. Aí os dois vão pra cima, trabalhando ali mais nos seus respectivos ataques. Tenta agora colocar pressão ali o Fábio Gigante. E o córner do Fábio Gigante pedia pra ele rodar, pra ele sair o pé, um pouco do alcance, do raio de ação do seu adversário, mas ele plantou e trocou de igual pra igual ali. Foi chumbo trocado, virou uma loteria, quem acertasse a ponta do queixo primeiro ganhava. Reinício de luta. e veja como os dois ali, às vezes, eles dão uma estudada, mas de repente, um piscado de olho já partem pra cima do outro. É que eles não querem deixar golpe sem resposta, então quando um joga o primeiro, aí começa aquela saravada, como eu disse, é chumbo trocado. aí tenta o chute frontal alto, não consegue encontrar a distância necessária, ali o Fábio Gigante. Aí tentou o soco rodado, o Gilberto Cangaceiro passou no vazio, restando menos de três minutos para o final do segundo round. Agora eu percebo nitidamente uma vantagem física no Gilberto Cangaceiro, ele é maior que o Fábio Gigante. Lembrando que o Gilberto Cangaceiro lutava na categoria de cima, fez todo o esforço aí pra conseguir bater os 52 quilos da categoria peso palha, ao contrário do Fábio Gigante, que sempre em off conseguia ficar próximo aos 50 quilos. Então, isso faz a diferença no combate. O Gilberto que tem 1,65 de altura contra 1,59 no seu aniversário Fábio Gigante. Tá ali na montada, vamos ver o que ele vai fazer. Posição de extrema superioridade, hein? Mais uma vez ele consegue chegar nessa posição. Vamos ver se ele se limita a golpear e pontuar ou se ele vai tentar alguma finalização. E aliás, eu quero agradecer a você que vai nos acompanhando pelas redes sociais, que vai deixando o nosso DiegoFight90 nos trending topics no Twitter. e na página oficial do DiegoFight, mais de 6 milhões e meio de pessoas alcançadas. Quero agradecer demais a você, que vai nos acompanhando na página oficial do DiegoFight no Facebook, no alcance de 6 milhões e meio de pessoas. Impressionante. O carinho que a família das lutas tem conosco. E aqui vai ter que trabalhar. O gol do empate. Vamos ver agora. Vai trabalhar. Direito e esquerda. Direito e esquerda. Direito e esquerda. E o Fábio Gigante tem que reagir, senão o Fábio Almendra pode interromper o combate. Foi esperto agora. Ele tentou o giro para justamente fazer com que o Flávio Almendra não paralise a luta, porque o ground-em-pate foi muito forte ali do Gilberto Cangaceira. De novo, ó. Você vê como o Gilberto ele prende o braço direito do Fábio Gigante com o joelho. Ele faz ali a trava correta, né? Ele trava a movimentação do seu aparente. Ele vai tentando cambalhotar, mas não consegue, ó. Ele coloca, ele apoia ali as pernas. O Fábio, mas não consegue. O Gilberto vai seguindo, vai golpeando. momento delicado, momento delicado para o Fábio Gigante nesse momento da luta. O Fábio Gigante está fazendo a defesa correta. Está tentando sentar, colocar as costas na grade para ficar em pé novamente. Gestão do menos de um minuto para o final do segundo round. Segue golpeando o Gilberto Cangaceiro. Por enquanto, vai levando aí o domínio desse segundo round. aí você vê como vai trabalhando ali. O Gilberto tem 40 segundos para tentar se manter ali por cima. Aí tenta de novo. A explosão. Tentou cambalhotar. Não consegue, não permite o Gilberto Cangaceiro. Enquanto isso, ele vai batendo. Firme e forte. Aí o Gilberto está ali colado no seu corno, seu mestre. A Thaíd de Júnior ali passando as instruções do lado dele. E ali, Roman, tem também o Gabriel de Oliveira. Pelo que eu vi ali, o Gabriel de Oliveira está também acompanhando e faz parte do corner do time do Gilberto Cangaceiro. De camiseta branca, que vai se levantando, que vai saindo. Nessa tomada por cima. Nessa tomada por cima, você acompanha a final do segundo round. Olha, tivemos um domínio claro do Gilberto Dias Cangaceiro nesse segundo round. se no primeiro round as ações foram um pouco mais equilibradas. Agora sim, o Gilberto Dias Cangaceiro começa a impor seu jogo de uma forma muito mais incisiva. Além da... de toda a técnica que ele desenvolve na luta de solo para chegar nessas posições, eu observo nitidamente que ele tem uma vantagem física que o favorece, principalmente na hora de disputar força. E ele está sabendo usar isso a seu favor. Não é injusto. Ambos bateram peso ontem. que é como manda a regra. Então, está tudo dentro da regra, mas nítida vantagem, superioridade física, técnica. Nesse terceiro round para o Fábio Gigante, na minha visão, só um nocaute ou finalização interessam para ele sair com a vitória. hashtag JungleFight90 para você continuar participando e interagindo. Nós estamos nesse momento como um dos dez assuntos mais comentados no Twitter. E você siga participando junto conosco, mandando o seu recado pela hashtag JungleFight90. A gente coloca aí na tela da Band do Band Esportes para você. é apenas a primeira, hein? A sequência tem mais duas lutas de arrepiar, duas lutas que valem o cinturão. Até o fim. Vam Bruna, agora sim, está visualizando o Gabriel de Oliveira, grande treinador de boxe. Ele que está com a roupa branca, aí você acompanha a imagem ao fundo, ali, o corner conversando com um dos integrantes do time que faz parte, que acompanha o Gilberto Dias do Cangaceiro. Olha aí como ele vai para cima. Bom momento, bom momento. Se conseguiu o faro gigante, estava num momento maravilhoso, tentou trabalhar, saiu bem da retação o Gilberto Cangaceiro. Tenta partir para cima ali. O Fábio Gigante, bom momento para ele. Coloca a luta para baixo. Tenta se levantar o Gilberto. Coloca de novo a luta para baixo. Bom momento para o Fábio Gigante. O Fábio Gigante certamente foi alertado pelo seu corner que precisava ir para o tudo ou nada nesse terceiro round e foi o que ele fez. Está indo para definir, sabe que só o nocaute ou finalização interessa. Até porque no primeiro 10 a 9, a gente não sabe ainda destacar no primeiro round. Se dá para cravar exatamente um 10 a 9, a favor do Gilberto. Gilberto foi muito bem, Romano. Mas aquela contagem 20 a 18, mas não dá para cravar. O domínio do Gilberto Cangaceiro no segundo round foi muito superior. é, eu dei 10 a 9 para o Gilberto Cangaceiro no segundo round e no primeiro round também. Então na minha contagem aqui o Fábio Gigante tem que ir para o tudo ou nada nesse terceiro round. E por isso o corner deve ter dado aquela orientada nele e falado, olha, presta atenção aí. E o Fábio Gigante voltou gigante. e voltou com o tudo para cima. Voltou gigante na luta. Mas agora a vez ali do Gilberto ficar por cima. Tenta sair dali o Fábio Gigante. Gilberto mantém ali na pressão. Veja ali como ele laça as costas do seu oponente. Olha aí, tem os grima ali com a mão com o braço direito. O Fábio Gigante vai tentar sair. Aí trabalha ali os dois trabalham ali as joelhadas curtas. Tenta de novo partir ali. Pegou no single leg. Consegue colocar a luta para baixo de novo o Fábio Gigante. Vamos ver como é que vai ser o trabalho agora do Gigante nesses dois minutos e quase trinta do último round. e já passou a guarda. Quebrou bem o quadril ali. Já está de guarda passada. Posição de superioridade de 100kg. Vamos ver o que ele vai fazer. Daí ele sabe que está em desvantagem no combate e está tentando ir para a montada. Ele pode tentar ir para a montada e trabalhar o ground and pound ou fazer a passada para uma posição. Ataque no americano. Desistiu da posição. Soltou ali a mão direita. Desistiu da posição mas soltou a mão direita. Ele volta a tentar colocar pressão ali no pescoço do seu oponente. O corner grita para ele tentar uma guilhotina que seria um estrangulamento mas não conseguiu ainda a posição ideal. E aí o Gilberto esperto já laça as pernas do Fábio Gigante. Já fica ali por cima. Está na meia guarda por enquanto o Gilberto Cangaceiro. Menos de um minuto e quarenta para o final desse terceiro round. Olha aí como ele vai do plano curto. E aí o Gilberto Dias Cangaceiro sabe que venceu os dois primeiros rounds então vai dando uma administrada vai dando uma pressão agora por cima volta a frisar sinto que ele tem uma vantagem física isso faz a diferença você vê que mais uma vez ele vai pesando o quadril vai amassando e consegue chegar na montada. Chega na montada vai trabalhar o seu ground and pound ele que já dominou os dois primeiros rounds na visão do nosso Romão Laurito vai dominando também o terceiro e com isso vai levando o cinturão vai sendo dono da nova categoria o cinturão peso palha veja ali como segue no trabalho de ground and pound com extrema tranquilidade tem cinquenta segundos para trabalhar o Gilberto Cangaceiro por cima está muito difícil agora para o Fábio Gigante segue golpeando ali o Gilberto sabe que agora ele tem que seguir nesse trabalho porque senão o Flávio Almeida pode intervir na luta e retomar ele em pé e segue ali no ground and pound Romão é domínio claro até porque o Fábio Gigante voltou com muita disposição está cansado agora veio a conta do sprint que ele deu no início do terceiro round está em uma posição ingrata está tomando um atraso mas eu vou ressaltar aqui o coração que ele teve e a vontade e a gana de reverter essa situação adversa no início desse round que ele voltou com tudo infelizmente não deu para ele mais um round na minha visão para o Gilberto Dias Cangaceiro vai terminar a luta termina a luta Gilberto Dias Cangaceiro e o Fábio Gigante na estreia do peso palha masculino na decisão vai ficar para os juízes mas para quem acompanhou o Romão um domínio claro do Gilberto Dias Cangaceiro do lutador do Distrito Federal sem dúvida na minha visão o primeiro round foi o mais equilibrado mas mesmo se algum juiz lateral der a vitória do primeiro round para o Fábio Gigante na soma das papeletas daria 29 a 28 para o Gilberto Dias Cangaceiro já que ele venceu de forma clara o segundo e terceiro round na minha visão ele venceu os três 30 a 27 parabéns Gilberto Dias Cangaceiro vamos aguardar aí o resultado oficial para saber quem é o campeão dessa nova categoria do Jungle Fight peso palha masculino ali você vê o recado do torcedor no celular mãe estou na Band está na Band e no Band Esportes a dupla de sucesso do MMA do Brasil que você acompanha com exclusividade na Band e também no Band Esportes estamos no aguardo do momento do anúncio e da entrega do cinturão lembrando que na sequência teremos Henrique Monten e João Almeida estão ali para entregar o cinturão o Celso Jatene e o Herculano Passos que você acompanha ao fundo da imagem e aí os dois ali Marcos Braga já com a papeleta nas mãos quem será o detentor deste cinturão da nova categoria peso palha vamos agora para o resultado oficial do primeiro cinturão nessa noite de Jungle Fight 90 a decisão ficou com a arbitragem de mesa de Ives Carbinati Wagner Túlio e Alexandre Manso os números 2730 2730 2630 portanto decisão unânime cinturão para Gilberto Cangaceiro Gilberto Cangaceiro é o novo detentor do cinturão peso palha vitória na categoria até 52 quilos uma belíssima vitória do Gilberto Dias o Cangaceiro do Cangaceiro